O Brasil reduziu em mais de 40% a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. O gás é um dos responsáveis pelo efeito estufa. O dado faz parte de um relatório divulgado essa semana pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre 2005 e 2012, a emissão de dióxido de carbono caiu de cerca de 2 bilhões de toneladas para 1 bilhão e 200 mil toneladas. A queda do desmatamento da Amazônia e do Cerrado é a principal responsável pela redução das emissões. Em 2005, o setor uso da terra e floresta era responsável por 58% das emissões de gases de efeito estufa. Em 2012, o percentual caiu para 15%. Essa queda da alteração da vegetação do desmatamento nesses dois biomas responde por uma grande parte, pela maior parte, dessa redução que o Brasil teve de emissões. A diminuição dos gases do efeito estufa é um compromisso voluntário, assumido pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2009, na Dinamarca. O desafio para o país agora, segundo o relatório, é investir em eficiência energética e em fontes renováveis. Eu acho que o Brasil está no bom caminho, mas nós precisamos rapidamente incorporar cada vez mais em todos os setores, no setor de geração de energia, na indústria, na agricultura, técnicas cada vez mais sustentáveis. E eu tenho certeza que nós, o Brasil, será um dos primeiros países a demonstrar uma clara redução das emissões. A questão do Brasil, é um dos primeiros países.